...público que nos assiste, população que nos assiste via internet. Bom, eu queria, Sr. Presidente, relatar algumas, usar esse meu tempo, relatar algumas agendas que eu tive na semana passada, e outros fatos. Na semana passada, na última quinta-feira, eu participei do lançamento da campanha Colorir no Futuro Melhor, organizada pelo Fundo Municipal de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, a qual eu queria parabenizar pelo brilhante trabalho que vem realizando frente ao fundo, não só ao fundo, como o Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente também. Essa campanha, Sr. Presidente, foi a campanha que visa fazer um pedido às empresas e às pessoas sobre a questão daquele valor, no caso de pessoa jurídica, 1%, no caso de pessoa física, até 6% de quem declara o imposto de renda completo, do valor do imposto de renda, para fazer um depósito diretamente no fundo, para que esse dinheiro seja aplicado junto ao trabalho de crianças e adolescentes no nosso município. Sabemos que, quando a gente não utiliza essa faculdade que a lei nos permite, o dinheiro volta, vai para a União e é dividido entre União, entra no repasso normal, União, Estados e Municípios. E a gente, fazendo uso desta faculdade, desse direito que nós temos, o dinheiro é aplicado diretamente no nosso município. Então, eu queria estar aqui fazendo um pedido, colocando o apoio a essa campanha colorindo o futuro melhor e passando alguns dados da conta bancária do fundo em apoio a esse brilhante trabalho que é feito. A conta é Itaú, agência 6128, e a conta corrente é 31970, traço, dígito 1. É a conta do fundo municipal, para quem deseja depositar lá, parte do seu imposto de renda que deveria ser pago, é sobre o lucro real. No caso, como eu falei, empresa 1% e pessoa física pode depositar até 6% do imposto de renda. Um outro fato, presidente, é sobre um fato que aconteceu na semana passada, que, na verdade, se fez justiça com uma entidade que é brilhante no comprometimento das causas do coletivo e tem um trabalho de trazer a população, fazer um link entre a população e esta casa legislativa, servindo de porta-voz do que é feito aqui, das ações que são combatidas aqui nessa casa e leva a população, trazendo a população também para participar desse debate. E, na semana passada, um colega nosso fez até aqui, colocou, é sobre o Nau, Núcleo de Ação Urbana, e o Observatório da Cidadania. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar visitando e acompanhando o trabalho do Observatório da Cidadania e do Grupo Nau, e eles fazem realmente um trabalho apartidário, mas fazem um trabalho muito importante na busca da cidadania, na busca desse senso do coletivo. E, na verdade, um colega nosso aqui colocou que membro do Nau chamou os vereadores de corruptos, atacou, perseguiu vereadores nas redes sociais. Na verdade, o Nau, sim, fez uma campanha de troque a sua Câmara Velha por uma Câmara Nova, mas, na verdade, também não atacava todos os vereadores que eram da legislatura passada, talvez atacaram os vereadores que praticavam a velha política. Então, precisamos diferenciar. E eu queria pedir que nomes fossem dados. Na verdade, foi colocado só que membro do Nau estaria atacando os vereadores, falando que na Câmara só tinha corrupto, mas o vereador tinha que falar o nome, porque o Nau, em carta endereçada a mim, coloca que não existe nenhum membro que tenha feito tais alegações. Então, se existiu aí o fato, não foi, com certeza, de membro do Núcleo de Ação Urbana. Então, eu queria fazer uma defesa a este grupo que faz um brilhante trabalho, a partidário, não tem no seu grupo de membros nenhum assessor de vereador, assessor, enfim, são pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento com o partido político. São realmente partidários de uma política macro, uma política de relações da Câmara, do Legislativo e do Executivo com a população. Outro ponto, seu presidente, era sobre uma visita que eu fiz na semana passada ao serviço de convivência, no antigo PET da fronteira. Fiquei muito feliz, fui bem atendido pela coordenadora, Elisa Amaral e Andréia Bezerra. Na verdade, era o antigo PET, como eu falei. Ela recebe crianças com perfil tanto do trabalho infantil, que era o que o PET recebia anteriormente, quanto crianças que têm algum vínculo quebrado, um vínculo com dificuldade na família, enfim. Estive acompanhando o trabalho, vi os cursos que são palestrados, cursos, aula de capoeira, de dança, de música, enfim. É um projeto que nós temos que trazer aqui como sendo uma coisa boa do município. Na verdade, eu, em outras oportunidades, já fiz alguns comentários sobre a Secretaria de Assistência, trazendo alguns problemas, que foi na época das urnas que nós não tínhamos, a questão do processo simplificado, que eu achei como muito ruim na minha concepção. E hoje eu venho aqui trazer também um outro ponto forte aí, que eu vi da Secretaria de Administração, que foi o serviço de convivência. Vi um setor organizado, com as pessoas comprometidas com a população, enfim. Fiquei muito feliz com a visita que eu fiz nessa semana passada. Uma outra visita que nós fizemos, nosso mandato fez, foi na terça-feira passada, às 14 horas, eu e o vereador Cezinha, estivemos na mobilidade urbana, sobre algumas denúncias que foram feitas na internet, sobre aluguel, que na Secretaria tinha alguns carros alugados pela CIT, e seriam mimos para o secretário, enfim. Nós levantamos, fomos até a mobilidade urbana, e a mobilidade nos informou que os carros são alugados pela CIT para fazer a fiscalização na própria CIT. Nós não encerramos por aí, eu estive conversando com o vereador Igor Sardinha sobre aprofundarmos mais nesse problema. Eu fiz um pedido do contrato, na verdade foi colocado que o aluguel dos carros estava em contrato, então eu fiz o pedido do contrato para analisarmos e irmos mais a fundo. Inclusive, temos aí que ouvir mais umas pessoas, uma pessoa que fez a denúncia, enfim, para apurarmos a fundo. Então eu queria passar, porque às vezes na internet as pessoas colocam, e aí, como é que finalizou? Eu ouvi realmente que os carros que estão lá, que a CIT alugou, é para a própria fiscalização da CIT. Mas, conversando com o vereador Igor, vamos até o Rio de Janeiro para poder elucidar aí toda essa questão, então nós traremos nas próximas sessões, aí um desfecho desse caso. Um outro ponto, eu queria fazer um pedido. Eu tive na Secretaria também, na semana passada, de limpeza, e fomos levar alguns problemas, inclusive eu quero até parabenizar a equipe da Secretaria de Limpeza pelo pronto atendimento e a maneira como vem conduzindo. Eu até propus hoje, eu nem falei na matéria, um título de mérito municipal secretário de limpeza, seu Célio Chapeta. Eu, sinceramente, eu nunca nem o vi, pessoalmente não tive com ele nenhuma vez, não o conheço, nunca falei pessoalmente com ele, mas não precisa nem falar com ele. Eu tenho mandado ofício, semanalmente eu devo mandar uns 10 sobre a questão, só para a Secretaria de Limpeza. E o atendimento, quando não é no dia seguinte, é no máximo em dois dias o atendimento é feito. Então, eu queria parabenizar a equipe e fazer um pedido, o que eles me pediram para fazer. Na verdade, eles colocaram uns containers de lixo, aquelas caçambas que tem roda na cidade, e, na verdade, as caçambas estão sumindo, as pessoas estão levando. No parque aeroporto, foram colocados agora, há dois meses atrás, 20 caçambas. Só tem três, levaram 17. No centro da cidade, colocaram 18, só tem sete. Então, eu queria pedir à população também que se torne um fiscal do patrimônio que é nosso. Na verdade, isso aí não é a população que leva, é um... A população que leva, é um... Assim como nós colocamos aqui a questão das manifestações, que eu vou falar também, às vezes tem ali um ou dois mal intencionados em quebrar e fazer alguma coisa, o que não reflete a vontade da grande maioria que está ali. Isso aí nós precisamos dividir muito bem. Então, nesse ponto, eu queria fazer um pedido à própria população que se torne fiscal, fiscalize realmente esses contêineres, esses latões, servem para poder melhorar a cidade, deixar a cidade mais bonita, sem lixo no chão, mas é preciso que o latão esteja lá. Na verdade, os latões foram levados aí e é importante fazer esse alerta aqui. Vereador, eu sou fiscal do tempo aqui. Então, vou pedir ao senhor para concluir. Para concluir, como eu estava falando, sobre manifestação, eu queria também deixar meu total apoio às manifestações. Na verdade, como a Mara muito bem colocou, não são 20 centavos, não são pequenas coisas. Na verdade, agora, eu acho que foi... A gota d'água talvez seria, na verdade, os problemas são muito maiores, corrupção, saúde, educação, transporte público, enfim, essa aí foi a PEC 37, que reduz poderes do Ministério Público, inclusive o Fábio me passou, que está sendo até votado agora, é importante que se vote e que se seja rejeitada, ao invés de ser adiada e na surdina, num gol do Brasil, o negócio vai e passa. Então, enfim, é muito importante. Então, total apoio e parabenizar toda... Não tem nomes, são anônimos, mas parabenizar toda a direção que fizeram um brilhante trabalho de manifestação aqui, ordeiro, pacífico, não quebraram nada, mostrando realmente o grande senso que era de trazer e gritar e mostrar que tem coisa errada, que nós precisamos aí parar de varrer as coisas, barra do tapete, precisamos realmente fazer uma grande limpeza. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.